Minha vida é o cipo sol, o horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou, traz a falta de carinho O mundo inteiro, o grande amor, aprendi a viver sozinho Quando eu venho me levar, vou abrir meu coração Pode seguir um caminho, uma tarde tão solida, ser uma paixão Pode seguir um caminho, uma tarde tão solida, ser uma paixão Valeu!